O 14º salário do INSS, pessoal. Tenho visto aí muitas notícias na última semana, muitos vídeos aqui do YouTube com umas capas bonitas, dizendo vem aí o 14º, agora em março vai ser pago o 14º para os aposentados e pensionistas do INSS. Será pago mesmo agora em março? Não será pago, pessoal. Infelizmente não será pago e tem gente que está tentando lhe iludir aí. O que acontece, pessoal? Existe um PL tramitando aí pelo Congresso, a gente até fez um vídeo aqui no canal, vamos deixar aqui na descrição esse vídeo, que é o PL 4367 de 2020, de autoria do deputado Pompeu de Matos, aqui do Rio Grande do Sul. E esse PL passou por algumas comissões da Câmara dos Deputados e na última comissão, a minuta que saiu, o substitutivo que saiu dessa comissão, estava prevendo pagamentos. Em março de 2022, agora, e em março de 2023. Só que isso foi aprovado lá em novembro de 2021, pessoal, nessa comissão da Câmara, e não avançou mais. O projeto, o PL, esse, está parado desde então. E ele precisa passar por várias outras comissões aí da Câmara dos Deputados, precisa ir ao Senado e ser aprovado no Senado, para então vir a lei, pessoal. Então, é um longo trâmite pela frente. Então, quem está lhe dizendo que agora, em março, será pago uma parcela do 14º salário do INSS, está faltando com a verdade, pessoal. Não é verdade. Esse PL 4367 tem um longo trâmite pela frente e a gente vai estar monitorando aqui no canal. Tchau.